Alô, boa noite. Eu sou o Anderson, aqui é o William, meu sócio. Nós estamos de Acará, no Ceará, certo? Nós somos proprietários da loja da Milk Shake Mix aqui na minha cidade, na cidade dele aqui, na cidade vizinha. E a gente está pretendendo investir aí na rocha de 20 mil reais. 10 mil meus, 10 mil deles. Eu trabalhei em São Paulo 11 anos na NET. Na NET, você já acaba? Eu era técnico de manutenção de rede de fibra óptica. Aí há quatro anos eu estou aqui, agora a gente está querendo voltar para a ADI, montar um provedorzinho que ele teria, o Ceará.